Pessoal, é o seguinte, motor vibrando muito, tremendo, lá dentro do painel, às vezes chega a acender até a luz de injeção eletrônica, EPC, motor aí sem força, cortando a aceleração. Existe uma regrinha básica, galera, em geral, todos os carros, falha de cilindro, bico, vela e bobina. Não foge muito disso, pode ser bomba de combustível, mas é difícil. Pode ser gasolina adulterada, mas nesses carros flex também, é uma situação mais difícil acontecer esse tipo de falha. 90% dos casos é bico, vela e bobina. Às vezes pode ser o cabo? Pode, mas também é difícil. Como é que você vai descobrir se é o bico, se é a vela, se é a bobina? Bicos injetores, aqui atrás, aqui ó, existe uma tomada, olha só ali ó, existe uma tomada aqui atrás, que é a energia do bico injetor, você pega e puxa, tá? Você vai ver se o motor vai sofrer, ó, tirei aqui ó, a tomada, você vai ver se o motor sofreu alguma alteração, Se ele tá vibrando mais, se ele tá mexendo, se ele tá sacudindo, se ele sofreu alguma alteração, é porque esse bico tá bom. E esse teste você vai fazendo um de cada vez, tá? Pega um por um e vai tirando, coloca, vê se sofreu alguma alteração, tira o outro, coloca. No que você colocar a mão aqui, você também consegue perceber o pulso ali do bico injetor, tá? Você colocou a mão aqui ó, você não sentiu aquele pulso do bico, tá? Isso já tá entregando já que o bico não tá bom. Segundo teste aí, é aqui na vela, tá? Você vai pegar um alicate, puxa com todo cuidado aqui o cabo de vela, você vai ver se ele vai dar um barulho de centelha. Ó, ó o barulhinho que dá ó. Tá ouvindo o barulhinho da centelha? Se no momento que você fizer esse teste e você não perceber esse barulho de centelha, isso aqui você vai fazendo um a um, um a um, tá? É um sinal que tá com problema ou na vela, tá? Ou pode ser o problema aqui na bobina, tá? Então primeiro você tira a vela, vê se a vela tá boa, dá uma olhadinha nela, às vezes ela pode tá com o eletrodo quebrado e tal, faz a troca da vela. Se não resolver, aí você parte aqui pra bobina, que é batata, tá? Tá com problema aqui na saída da energia da bobina, aí você faz a troca da bobina. Um desses três itens aqui vai resolver sua falha de cilindro, é batata galera. Isso aqui é geral, não é só que o motor é a 111. Todos os carros que apresentam a falha de cilindro, pode ser bico, vela ou bobina. Vai resolver seu problema. Vídeo rápido aqui no canal Esteja de Car, se você curtiu, se inscreve aí no canal, deixa aquele like. E eu te aguardo no próximo vídeo. Valeu galera, forte abraço, tchau, fui! Tchau, tchau, tchau.